A Câmara do Recife está de luto oficial por três dias. O primeiro vice-presidente da casa, vereador Carlos Gueiros, morreu aos 78 anos por problemas cardíacos decorrentes de insuficiência da válvula mitral. O parlamentar exercia o sétimo mandato no parlamento do município. O velório aconteceu no plenário da Câmara, onde amigos, familiares, políticos, empresários e autoridades vieram se despedir do decano. Sempre fui um defensor do povo recifense, um defensor da casa legislativa do Recife. Para mim, me fez crescer muito aqui na casa. Aprendi muito com ele, regimentalista, conhecedor das leis. Com certeza absoluta, Gueiros cravou o nome dele na história do Recife. Um verdadeiro mestre que nos ensinava no dia a dia e ajudava e contribuía muito para o desenvolvimento do Recife, para o serviço público, para o bem-estar social da população recifense. O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, também veio prestar condolências à família e ao parlamento. O Gueiros fazia várias agendas comigo na rua, nos bairros, e eu via a ligação que as pessoas que sempre estiveram com ele, tinham com ele e acreditavam muito no trabalho dele, em tudo que ele conseguiu para essas comunidades. Emocionado, o presidente da Câmara, Eduardo Marques, exaltou a trajetória política, a dedicação e o amor de Carlos Gueiros pelo Recife e pelo povo da cidade. Um homem que agiu com correção, com honestidade, um homem que, como cristão, deu o seu testemunho de um verdadeiro crente, um homem que deixou aqui na Câmara Municipal do Recife a sua marca e que em todos os centímetros dessas paredes aqui desse plenário, com certeza estão escritas as palavras do vereador Carlos Gueiros. Ele será sempre inesquecível. Antônio Luiz Neto fez uma chamada regimental simbólica. Vereador Samuel Salazar, vereador Wilton Brito, vereador Carlos Alberto Gueiros. O corpo do vereador Carlos Gueiros deixou o plenário e seguiu para o cemitério Morada da Paz, onde ele foi enterrado.